O Dia do Vinho teve início no Rio Grande do Sul. Na edição de 2019, quando completa 10 anos, passou a chamar-se Dia do Vinho Brasileiro, integrando diretamente aos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. São 39 municípios e centenas de participantes comemorando o sucesso desta bebida tão apreciada. O Dia do Vinho é comemorado constantemente em vários estados brasileiros. Minas Gerais entra nesse circuito através das vinícolas aqui da cidade de Andradas. De acordo com a presidente do CIN de Vinho, Heloísa Bertoli, foram dois anos tentando trazer o evento para Minas Gerais. E nada mais justo do que essa estreia aconteça para Minas aqui em Andradas, que é a cidade mais antiga produzindo vinho no estado. Somos centenários, como todos sabem, e esse evento é grandioso. Esse ano, ele envolve seis estados. Começou no Rio Grande do Sul, numa pequena região, com o tempo aumentou para uma semana, hoje somos uma quinzena de comemorações, envolvendo mais de 700 empreendimentos, entre vinícolas e hotéis, enfim. São diversas as estratégias e as oportunidades de participação para o Dia do Vinho. Fazem parte do Dia do Vinho as vinícolas Bertoli, Náussem Rumo, Vila Mosconi, Casa Geraldo, Vinhos Campino, Vinhos Marcon e Beloto. O evento de comemoração contou com a presença do presidente do Sistema FIENG, Flávio Roscoi, representante da gerência de projetos Cristiano Lamego e deputados Paulo Valdir Ferreira e Antônio Carlos Arantes e também autoridades municipais. Andradas já tinha uma tradição em produzir vinho, e Minas Gerais também, a verdade é esta, mas não em muitos lugares. Mas agora nós podemos falar de vinho de qualidade, né? Andradas deu a volta por cima, o vinho mineiro, o vinho da região aqui, deu a volta por cima. Vinho excelente, vinho de muito boa qualidade. Então hoje é comum, você vai num restaurante, Belo Horizonte, num restaurante bom, tá lá vinho bons de Andradas, vinho bons de Minas Gerais. Então um dos motivos que eu fiz questão de estar aqui presente, porque isso é renda, isso é emprego, isso é desenvolvimento, isso é elevar a autoestima do povo mineiro, né? Então nós temos que valorizar. Esse momento é importante, o dia do vinho, Andradas é o maior produtor de vinho de Minas Gerais, né? Então também considero justo, né, esse momento sendo vivenciado aqui. E o nosso vinho que tem história, né, que tem tradição, que tem qualidade, né, tá ganhando cada vez mais espaço dentro aí do mercado de Minas Gerais, dentro do mercado nacional. E a gente tem expectativa aí de dias ainda muito melhores, de um avanço ainda muito maior nessa questão da vitivinicultura no nosso município. Avançamos muito, mas sem dúvida nenhuma ainda tem muito espaço para crescer, para avançar, para aprimorar. A gente está se tornando mais conhecido a nível do Brasil, a nível de Minas mesmo. E, enfim, é uma oportunidade da gente fortalecer o nosso negócio, a nossa produção de vinhos e com isso gerar mais empregos, mais enoturismo, que é uma vocação natural que o vinho traz para a região produtora de vinho. Então, nesse sentido, eu acho muito válido essa união nossa aqui em torno do sindicato para que a gente fortaleça o nosso negócio e a nossa região. A união só traz ganho para todos. Eu acho que é troca de experiência e fortalecimento mesmo da nossa região e da nossa cidade, principalmente. É uma oportunidade muito boa para mostrar o potencial dos nossos vinhos, o potencial do nosso turismo e estrutura que a gente tem aqui em Andradas, não só para Minas Gerais, para as redondezas aqui, que o turista vem, mas para o Brasil inteiro. Essa daqui é uma oportunidade única e que a gente quer que não só 2019, mas como os outros anos também venham para trazer o dia do vinho para Andradas. As vinícolas de Andradas tiveram início com os imigrantes italianos. São produtoras centenárias. Estão na quarta geração de vitivinicultores familiares. Agora, fazendo aqui em Minas, isso levou, começa a trazer uma tradição de volta para a gente, se a gente voltar a ser destacado, destacar nós aqui em Minas Gerais como um monte de referência no vinho mineiro. Então, isso para nós é muito importante. A Andradas é, de longe, a mais conhecida como a terra do vinho. E isso é muito gratificante. É a primeira vez que a gente está sediando um evento desse. Então, fica bem legal. Está todo mundo super feliz, super animado, super contente com isso. Hoje, através do nosso sindicato, com a força que o nosso sindicato tem, nós conseguimos unir a esse dia do vinho junto com o Rio Grande do Sul e outros estados que são fabricantes de vinho. O evento de comemoração do dia do vinho teve início em 17 de maio e vai até dia 2 de junho, fomentando a economia regional. As atrações propiciam desde brindes a descontos em degustações harmonizadas. Cada vinícola recebe o seu turista com uma programação diferenciada, que vão desde brindes, descontos, noites temáticas, degustações harmonizadas. Então, isso gera um desenvolvimento da economia local, porque quem vem para o vinho conhece as confecções, conhece os outros pontos turísticos. Quem vem para conhecer o vinho conhece tudo mais da cidade. Heloísa, que além de presidente do Sim de Vinho, também é representante das adegas Vinhos Bertoli e Nau Sem Rumo, falou sobre a importância da união de todos os vitivinicultores brasileiros, inclusive a parceria vivida pelos produtores de Andradas. O dia do vinho brasileiro é uma prova de que a união faz a força, de que o associativismo vale a pena. Afinal de contas, veja o volume de pessoas e entidades envolvidas, de vinicultores envolvidos no Brasil. Um evento simultâneo em seis estados, dando certo, e todo mundo trabalhando muito para receber o seu público, é maior exemplo do que esse, de associativismo. Não há, não é? Seis estados juntos. O ano que vem teremos mais. Todos trabalhando em prol do nome dos vinhos de Minas, que são vinhos de excelência, são vinhos premiados nacional e internacionalmente, estão sendo cada vez mais reconhecidos pela mídia, pelos amantes do vinho, e tudo tende a crescer. A programação das adegas de Andradas no calendário nacional está disponível no site diadovinhobrasileiro.com.br E aí Obrigado.